A maior dor é daquele que não pode reclamar dela. A maior angústia é daquele que não sabe se haverá um amanhã. A maior esperança é daquele que sabe agradecer com um simples sorriso. Nossos projetos são simples. Viver o hoje e esperar o amanhã. Há quem possa fazer escolhas na vida e há os que são escolhidos por ela. A vida é uma grande bagunça, por isso é tão bom viver. O amanhã nem é tão longe assim. Nós dependemos de você. Não deixe nosso quarto escurecer. Nós só temos aqui. Ajude a gente. Ajude a Casa de Davi. Oi gente, então hoje o Olhar Especial está trazendo para vocês, como vocês viram, a Casa de Davi, que já tem 55 anos. Vai para 56, né Bruno? Isso mesmo. Alexandre, mas então, hoje nós vamos falar sobre esporte adaptado e quem está aqui para falar desse trabalho incrível que é feito lá, nós estamos aqui com o Alexandre Lima, que é o nosso paratleta, né? Campeão, né Alexandre? Gente, olha o tamanho da medalha no peito. Veja bem. Não é para qualquer um, né Bruno? É verdade. E o educador físico, que é o Bruno Sartori. E que tem um trabalho muito bonito lá na Casa de Davi. Bom, Bruno, eu queria que você já falasse para a gente como é que nasceu a Casa de Davi, né? Embora, gente, eu queria falar para vocês que nós já fizemos um programa lá, foi lindo, em 2015. Vocês podem acessar no nosso site o número 195 ou no YouTube, tá bom? Olhar Especial, aí vocês vão saber um pouco mais dessa história. Mas Bruno, há 55 anos, então, como nasceu essa casa? Na verdade, a Casa de Davi é uma instituição sempre suprativa, né? E foi fundada em 1962 pela, a gente chamou ela de Tia Marlene, que é o nome carinhoso, né? Tá. Foi fundada, a Tia Marlene teve um filho, que com seis meses de idade, teve meningite, né? Então os médicos falaram que se ele sobrevivesse, ele ia ser deficiente, que era o Davizinho, né? É. Então, ele veio a falecer. Tá. E num sonho, a Tia Marlene teve um sonho e veio num letreiro bem grande escrito Casa de Davi. Foi aí que ela fundou uma casa, né, no Tucuruvi, na Zona Norte de São Paulo, para meninas de ruas e deficientes. Passado um tempo, ela foi despejada dessa casa, porque não tinha condição do aluguel, tudo. E foi doado esse espaço que nós estamos hoje em São Paulo, que é na Fernandias, que estamos em 82, e estamos até hoje, onde que é a nossa sede. E quem quiser ir lá conhecer, pode ir, né, Bruno? Pode ir, pode ir. E hoje, eu fiquei sabendo também que vocês têm uma outra sede, né? Isso, tem a sede, a segunda sede, que é a Tibaia, né, que hoje é voltada só para autismo, né, a Tibaia. Tá. Eu até queria pedir para a produção colocar o vídeo da segunda sede já, para a gente mostrar, porque também é grande, né? Sim. Essa primeira sede que passou agora, você falou que tem 286 assistidos. Isso. E essa que nós vamos ver agora, que fica em Atibaia, está com 80, é só para autistas? Só para autistas. A Casa de Davi, Unidade Labib João Atié, em Atibaia, é fruto de um grande sonho. Sonho de levar assistência e atendimento a pessoas com autismo, hoje em número de 100 assistidos internados. O desafio, além do atendimento especializado, é dar amor. Como lidar com cada rostinho e descobrir o que por trás dele se esconde? Hoje, essa é a tarefa diária da nossa equipe multidisciplinar, que oferta atendimento quase que individualizado. São psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, assistentes sociais, que regem essa grande orquê. Alexandre, eu queria que vocês já nos falassem a respeito do que é esse trabalho da educação física na Casa de Davi. Nosso objetivo não é formar atletas, é trazer o bem-estar, trazer a alegria para nossos assistidos. Então, muitos esportes que eles veem muito na televisão, a gente traz para dentro da instituição. Então, trabalhamos com futsal, futsal adaptado, que é o gol a gol, o basquete, o basquete adaptado, o basquete 3x3, o handball, o vôlei, o vôlei em câmbio, que é o vôlei adaptado. Vôlei? Como é que é o vôlei? Vôlei em câmbio. Como é que é isso? Que é o vôlei adaptado, que você pode segurar a bola. Você não precisa fazer a recepção de vôlei, você pode segurar, tocar a bola. Então, é um vôlei para um pessoal mais comprometido, a bola é um pouquinho maior. Tá. O atletismo, dentro do atletismo entra as corridas, o salto em distância, salto em altura, arremesso de peso. Como é que é o salto em distância? Porque a maior parte não usa a cadeira de rodas? Sim, mas temos bastante andantes também na instituição. Ah, tem. Tem uma parte de 130 andantes. Nossa, bastante. Sim. E também tem a natação adaptada, né? Então, cadeirantes e andantes participam desse projeto, de natação adaptada, né? Hoje, com a bolsa adaptada, damos incluindo agora o Race Runner, que é a corrida com a tricicleta, como se fosse o atletismo. Só que a bicicleta não tem o pedal, vai com o auxílio do pé. E isso o Alexandre vai também fazer? O Alexandre vai ser nosso pioneiro aí no Race Runner. Verdade, Alexandre. Tem que ter muita força, não é, Alexandre? E, Alexandre, eu fiquei sabendo que você faz um monte de coisa com os seus pés. É? É. Pinta. Né? O que mais? Desenha. Desenha. Joga videogame. Joga videogame? Poxa vida! Aliás, falando, eu queria que você falasse desse trabalho com videogame, porque, às vezes, a gente vai ouvir aí e nós vamos falar assim, ué, mas como assim videogame, né? Como é usado videogame? Na verdade, a gente fala game-terapia, né? Game-terapia? Isso, porque a game-terapia, ele joga com os pés, tá? Então, nosso objetivo é também trazer o bem-estar, a alegria, só que alguns exercícios que é feito dentro da educação física e próprio dentro da fisioterapia, a gente, dentro do videogame, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais divertida, a gente consegue chegar no nosso objetivo, como aumentar a amplitude de movimento, para os andantes melhorar o equilíbrio. É mesmo, através do videogame, enquanto ele brinca, ele tá se exercitando. Tá se exercitando e tá chegando dentro dos nossos objetivos, porque muitas vezes você vai falar para um assistido, vamos fazer um alongamento? Hoje eu não quero. Vamos fazer uma atividade física? Hoje eu não quero. Mas no videogame, eu falei, eu vou, que eu gosto de jogar videogame. Ah, e ele brinca. Ele brinca. Que é a coisa da parte lúdica, o quanto é importante, né? E isso, e funciona também como uma reabilitação. Isso. Não, a gente gosta de lembrar que a gameterapia não substitui os tratamentos de fisioterapia e educação física. Ele auxilia. É legal dizer isso porque o pessoal fala, não vou fazer mais fisioterapia e vou só videogame. Não, ela auxilia no tratamento. Ah, entendi. E tem algum jogo específico que é usado? Ou é qualquer um? Como é que funciona isso? Na verdade, nós utilizamos duas plataformas, né? Que é o Nintendo Wii e o Xbox. O Xbox é aquele sensor que não precisa do controle. Só que o Xbox não reconhece o movimento do cadeirante. E o Nintendo Wii, o controle do Alexandre, no caso, é preso no pé dele. No caso do Alexandre, ele gosta muito de jogo de tênis. Ah, é, Alexandre? Então, a gente compete, eu contra ele, ele ganha de mim. Ele é muito bom. Você está brincando. Verdade, Alexandre? É, é. É, você dá uma surra no Bruno. É. E fala para a gente o que você acha legal disso tudo. Mudou sua vida? Não. É? E faz quanto tempo que o Alexandre está lá? Neste 30, desde criança. Desde criança? Quantos anos você está hoje, Alexandre? 38. 38. E assim, há quanto tempo o Alexandre virou um para-atleta? Na verdade, como falamos, com a bote, com a bote adaptada, faz três anos. Tá. A bote participava das nossas atividades dentro da educação física, participava da natação adaptada, né? Ah. E com o crescimento da bote adaptada, a gente viu que o Alexandre tinha um perfil desse esporte, né? É. Então, nós começamos a trabalhar com bolinha de manipulação, que a gente não tinha um kit de bote adaptado, um kit oficial. Que hoje ele é um jogador e ele é campeão também de bote, não é isso? Isso, na região de Barulhos, né? Essa medalha é medalha de bote ou medalha do... Essa medalha é da São Silvestre. Da São Silvestre, gente. Olha, já já nós vamos ver, porque até na São Silvestre... Foi esse ano? Foi o ano passado, final do ano passado, né? Foi dia 31 de dezembro. 31 de dezembro agora. Isso. Tá certo. Eu vou pedir para a nossa produção colocar as fotos para a gente e aí a gente vai comentando, né? Para você explicar para nós. Vamos colocando as fotos. Olha lá. Aí é a casa de Davi, né? A entrada, né? Unidade São Paulo. Tá, Unidade São Paulo. O que que é aí? Esse é um projeto bem legal, que a gente tem um projeto na instituição, que é o Samba para Todos, né? Que, aliás, nós fizemos isso, gente, é lindo. No 195, vocês assistem. E até o Alexandre participa desse projeto, ele toca Repnique com os pés. Repnique, Alexandre? Você participa de tudo também, né? Aí, o que que seria? É uma apresentação externa, né? Tá. Quem que é lá? O Christian? Volta um pouquinho. É o Christian. Do lado está o Beto, né? Roberto Atchê, ele é o idealizador do projeto. Olha só. E junto nesse projeto, a gente também tem um maestro, né? Que é o maestro, que também fizemos programa com ele. Que está frente ao projeto, né? É um projeto muito interessante, muito legal. Muito lindo. Já fazem quatro anos esse projeto, né? Tá. Aí, vocês estavam no cinema? No cinema. Quer dizer que, de vez em quando, vocês saem para passear? Sim. É? Sim. E qual cinema foi? Isso foi no Shopping Guarulhos. Guarulhos. Aí, depois do cinema... O cinema tem a recompensa, né? A recompensa. Que é o lanchinho, né? O lanchinho, tá certo. E aí, tá o... Esse é o Alexandre na natação. Nadando. Hoje, ele é o único cadernante da instituição que nada, tá? Hoje, ele nada sem auxílio de flutuadores, tá? Sem flutuador? E sem auxílio do professor. E sempre de costa? Sempre de costa. Tá. E isso ajuda para todo o esporte que ele faz, né? Sim. Porque ele faz muito esporte, né? Fortalece. Aí, o que o Alexandre está fazendo? Esse é um projeto que a gente tem de dança, né? De comunicação e expressão, né? A gente fala oficina de comunicação e expressão. Esse aí é o nosso festival de dança dentro da instituição, né? Que acontece uma vez por ano. Bruno, e você também que cuida desse projeto? Da dança não. Da dança é a professora Fabiana. Eu auxilio ela nas apresentações, mas ela é responsável pelas coreografias, né? São muitos profissionais, né? Isso. Na verdade, hoje a instituição está com uma média de 540 funcionários. 540, gente. E eu lembro da preocupação que a instituição tem, assim, na saúde também desses funcionários, né? Sim. O que mais que nós temos de foto? Vamos continuar vendo que eu quero ver ele jogando bote. Essa foto aí foi a primeira viagem que nós fizemos, né? Foi em 2016, foi para a Água de Lindóia, que nós ficamos 4 dias. Foi o primeiro regional. Eles classificaram por regional em Água de Lindóia, né? Tá. Então foi aí. E você disse que tudo começou com umas bolinhas de... De manipulação. De manipulação. Aí o que vocês estão fazendo? Esse é o nosso treino de bote, né? O Alexandre junto com o Cristian. O Cristian esse ano vai começando no Campeonato Paulista também de bote. Ele é uma categoria diferente do Alexandre, né? Que ele usa a calha. Ele é um acamado. Você fala, um acamado é um atleta de alto rendimento também. É considerado alto rendimento? Alto rendimento. A bote? A bote, é. Não sabia disso. Por quê? A bote... Na verdade, hoje a bote do esporte paralímpico é um esporte que mais traz medalha olímpica para a Olimpíada do Brasil e a bote. E a gente até fez com o pessoal de Itabon da Serra aqui. Aí o que nós temos? Esse é o troféu Sérgio Del Grande de bote, né? Que foi no centro paralímpico. Foi no ano passado. Poxa. O que mais? Esse foi o regional do ano passado de Bote, que foi em Suzano, né? Olha só o pé, né? Ele joga com os pés. Olha lá, o pé do Alexandre. Essa foi a premiação do Campeonato Paulista de Bote, né? Que ele ficou em terceiro lugar. Você estava me falando que o Alexandre tem que chamar você durante o campeonato. Isso. Né? Na verdade... Me explica. Durante o jogo, eu não posso falar nada com ele. Não posso passar informação nenhuma. Então, o Alexandre, tudo o que ele quer saber sobre o jogo, ele tem que chamar o juiz para falar com o juiz. E quando é para jogar bolinha, ele tem que me chamar para me colocar a bolinha. Porque se eu falar alguma coisa com ele, ele é penalizado. Como é que você chama o juiz? Ah, aí você dá o sinal. Por sinal também serve? Serve. Tá. E o Bruno, como é que você faz? Bruno. Nós temos mais foto? Aí seria onde? Esse é o Campeonato Paulista de Bote do ano passado, que foi em Mogi. Mogi das Cruzes, né? Viaja bem, hein? Olha lá. Esse foi o primeiro regional que nós participamos em Aguagilha, em Dóia. Aí o que é? Esse é o Troféu Sérgio Del Grande do ano passado, que ele ficou em terceiro lugar, né? Terceiro lugar do... Na Bote Adaptada. De São Paulo? É, do Troféu Sérgio Del Grande. E aí foi onde tudo começou, né? É? Na verdade, foi o primeiro Campeonato Paulista de Bote, é esse. Tá. No meio ali está o professor Marcondes, que eu gosto de falar muito dele, porque ele é uma pessoa que já se aposentou, ficou 20 anos dentro da instituição, né? É. Então, eu cresci muito com ele, né? Você aprendeu bastante. Muito. O Marcondes é uma pessoa sensacional. Uma hora que você está trazendo junto, né? Sim. E aí, onde vocês estão? Aí foi na Brasil Game Show, né? Na feira de videogame. Aí o Alexandre e o Christian foram fazer uma demonstração de videogame lá pro pessoal, né? Tá bom. E eu acho que aí nós vamos chamar o nosso intervalinho, né, gente? Pelo que eu ouvi, já... Não saiam daí, voltamos já, já, tá? Pro segundo bloco. A maior dor é daquele que não pode reclamar dela. A maior angústia é daquele que não sabe se haverá um amanhã. A maior esperança é daquele que sabe agradecer com um simples sorriso. Nossos projetos são simples. Viver o hoje e esperar o amanhã. Há quem possa fazer escolhas na vida. E há os que são escolhidos por ela. A vida é uma grande bagunça. Por isso, é tão bom viver. O amanhã nem é tão longe assim. Nós dependemos de você. Não deixe nosso quarto escurecer. Nós só temos aqui. Ajude a gente. Ajude a casa de Davi. Bom, gente. Nós estamos hoje aqui com a casa de Davi. Mostrando pra vocês um trabalho lindo. Um esporte adaptado. Uma coisa que eu gosto muito. Porque eu acho que o esporte, né, Bruno? É uma ferramenta de inclusão impressionante, né? É verdade. Isso nas escolas. E a gente vê aqui esse trabalho que o Bruno Sartori desenvolve lá na casa de Davi. Há quantos anos, Bruno, você está lá? Já há 12 anos. 12 anos. E nós estamos também aqui, gente, com o Alexandre Lima, que é um paratleta. Virou, tornou-se, né, de assistido agora é o paratleta da casa de Davi, né? É. E campeão de bótia já. Terceiro lugar, Bruno, é isso? Terceiro lugar. Terceiro, né? Faltou a medalha da bótia. Essa que ele está no peito é a medalha da São Silvestre. Aliás, vamos chamar mais fotos, gente, pra mostrar a sequência desse trabalho que o Bruno estava explicando pra nós. Aí você já está se preparando pra o esquenta da São Silvestre. Isso, foi quando nós descemos da ambulância, né? Ah. Que foi agora. Aí você já estava próximo da largada já, né? Tá. Isso é já a corrida, né? Já está na corrida. Já está na corrida aí. Quantas horas de corrida? Nós fizemos em 2 horas e 22 minutos. Meu Deus. Os 15 quilômetros. E vocês disseram que foi essa cadeira que ele usou? Isso. Gente, e olha só, essa cadeira é uma cadeira comum? Vocês fizeram uma adaptação? Como é que foi? É uma cadeira comum, foi adaptada dentro da instituição, né? Mostra pra gente aqui, gente, o Alexandre aqui agora. Aqui? E foi adaptada dentro da instituição, tem que ser uma cadeira triciclo. Tá. Então, não uma cadeira própria pra corrida. Mas nós conseguimos fazer os 15 quilômetros da São Silvestre com essa cadeira. Quantos quilômetros? 15. 15 quilômetros, gente. 2 horas e... E 22. E 22. Foi até rápido, né? Foi um tempo bacana. Na verdade, começamos a São Silvestre com muita chuva, né? Nossa, além de... E terminamos com muito sol, né? Então, a gente faz toda uma logística com o paciente no nosso vestido. Porque nós combinamos, porque parar pra fazer a hidratação dele com calma, parar pra fazer... Come durante? Sim, as barrinhas de cereais, né? Tá. Mesmo ele estando na cadeira, é feito esse procedimento, né? Sei. E assim, você tava dizendo, Bruno, que tem outros assistidos lá, louquinhos pra também, né? Participar de corrida, não é? E o que que tá precisando pra isso? Na verdade, nós precisamos de, pelo menos, três cadeiras de corrida, né? Aquelas cadeiras triciclos, né? Então, a instituição... Cadeiras triciclos, que fala. Isso, de corrida, é. Que é pra essa nova corrida que o Alexandre vai fazer. É corrida de rua. Corrida de rua. Corrida de rua. Isso. E, na verdade, a instituição já tá fazendo uma campanha, né? A Casa de Davi, tá na fanpage da instituição, pra três cadeiras de roda. Por que três? Porque esse era um projeto inicial, era ser um teste, era um sonho meu, pessoal, fazer essa Silvestre com cadeirante. Tá. E a repercussão foi tão grande dentro da instituição, dentro dos assistidos, porque muitos assistidos que, muitas vezes, meio depressivos, não gostam de participar muito das atividades, se animaram. É. E pedem, poxa, professor, eu quero participar também, eu quero ir na corrida junto com o Alexandre, né? Então... Olha, inclusive, eles, às vezes, com depressão. Isso. Um dos pacientes depressivos, né? Tá. Então, nós vamos participar agora, dia 11 de março, da meia-maratona. Meia-maratona? Quantos quilômetros são? É, a meia-maratona, a categoria cadeirante com guia, que é o caso do Alexandre, eles liberam só os cinco quilômetros, não os 21, a gente queria fazer os 21, né? Só que eles não liberaram de fazer os cinco quilômetros. Também, o Bruno quer tudo, né, Alexandre? O que é que você... E você tá gostando? Tá gostando? Você acha que vai ser bom? É? Olha só, esse sorriso de sudo. Sim, acho que... Então, no início desse projeto da São Silvestre, foi feita uma preparação dentro da instituição, tá? Não vou pegar a cadeira e vou sair correndo nos 15. Não. Eu me preparei, eu preparei o Alexandre, nós treinamos dentro da instituição. E como que é esse treinamento? De corrida, a gente corre, sobe a rampa da instituição. É, porque tem subida lá, eu lembro da subida, não é pouca não. Então, nós preparamos, tá? Foi aí, quatro meses de preparo pra São Silvestre, né? Tá, e quantas horas por dia? A gente treinava por dia, no caso de uma, uma hora e meia por dia, né, pra São Silvestre. Hoje você falou pra mim que o Alexandre é um atleta de alto rendimento. E ele treina em torno de quanto? Ele treina seis vezes na semana, né? De no mínimo quatro horas de treino. Tem dias da semana que ele treina oito horas por dia. Nossa, oito horas? Gente, já pensou? Olha só, não é brincadeira, não. Então, na verdade, é um trabalho multidisciplinar, não é só do Bruno. Aliás, eu ia te perguntar isso, se tinha mais alguma coisa. O que mais tem? Por trás desse projeto entra fisioterapeuta, entra psicólogo, entra terapêutico... Até psicóloga? Psicólogo também, pra trabalhar a parte emocional dele durante o jogo, a concentração. Entra o trabalho da terapia ocupacional e o trabalho da fono, né? Da fonoaudióloga, porque ele precisa me chamar, ele precisa falar comigo durante o jogo, né? Ah, tá. Então, até a fono pra ajudar, porque você tava chamando, né? Isso. Tá. E o que mais que tem? Você tava dizendo que fora isso, vocês tem muito mais coisa alternativa também lá. Sim. Pra todos. Isso. Na verdade, vamos falar, educação física. Hoje, na instituição, ele atende todos os pacientes. Tá. Nenhum paciente é excluído do atendimento. Mesmo acamado. Acamado, cadeirante, todos são atendidos por educação física. Inclusive, nós vimos uma foto que tem um acamado, que eu esqueci o nome dele. O Christian. O Christian, exato. O Christian, gente. Ah lá, ó. Olha que foto linda é essa. Fala pra gente o nome de todo mundo aí. Na verdade, essa foto é o final do treino, né? Na verdade, o Alexandre tá com o capacete, ele tá treinando. Olha a alegria do Alexandre lá de laranja. A corrida, então, ela ainda falta o Christian, que tá treinando o botia, né? O Christian, que tá deitado. É o acamado, isso. E ele consegue jogar botia como? Com o auxílio da Calia, né? Da Calia. Na verdade, ele é um BC3, o BC3 da categoria que é o auxílio de Calia, né? Tá. Calia é um calheiro. Então, tem atrás do Alexandre o Eduardo Moreno, do lado do Orival. O Emerson, atrás do Orival. O Alexandre Basta, aquele grandão, atrás da cadeira de roda do Christian. Tá. Sentar na camisa do Corinthians, a Fabiana de Souza. A Fabiana, ela ama o Corinthians. Ela ama. Ela ama o Tite, né, Fabiana? Ela é uma figura. É uma figura. E joga basquete assim, como ninguém. É mesmo? E joga videogame também. Muito bem. É, porque eu lembro que eu filmei ela jogando videogame. E quem mais tá lá? Ah! Do lado da Fabiana tem a Jumara, na frente da Jumara, a Marilei. Que bacana. Então, tanto os homens quanto as mulheres. Isso. Todo mundo junto ali. Todo mundo. Hoje a faixa etária dos assistidos é de quanto? De 40 anos. Mais novo. Mais novo, 16 anos. 16 anos. E o mais velho, 60. 60. Que incrível. Vamos pôr ali, que eu vi que tem um negócio de apadrinhamento. Vamos pôr essa foto já pra mostrar, né? Como o projeto apadrinhar. O que seria, Bruno? Isso é pra apadrinhar um assistido, né? Tá. Porque até eu deixo aberto pra vocês. Convido todos os telespectadores a conhecer nosso projeto da Casa de Davi, né? Quem não puder ir lá, entra no site. Entra no site. www.casadedavi.org.br O Davi, gente, tem um demudo no final. Isso. Ou pelo telefone, né? 2453-6600. E o prefixo 011, né? E também tem o e-mail, imprensa, casadedavidemudonofinal.org.br Qual a outra campanha que tem? Campanha da doação de leite. Você também pode participar. Tudo é bem-vindo, né? Tudo. Inclusive, vocês têm um bazar maravilhoso lá, né? Nós aceitamos tudo. Tudo de doação, né? Tudo é igual roupas, em bom estado, né? Calçados, alimentos. Porque, igual a campanha do leite. São 286 assistidos. Imagina o consumo de leite dentro da instituição. 286 na primeira unidade e 80 na segunda. 80 na segunda. É muita gente, né? É. Então, e vocês estão lá nessa campanha também para conseguir a cadeira de roda? Porque tem um custo alto, né? Isso. Para conseguir que eles possam, outros, participar com você, né, Alexandre? É? E o que mais que você quer falar, Alexandre, para a gente? Hã? Tá bom estar aqui hoje nesse programa? Foi graças ao seu trabalho, ao tudo que você está fazendo. Olha só como você é importante para essa casa. Não é mesmo, Bruno? Na verdade, não só importante para a instituição, porque ele acaba motivando outros pacientes, né? assistindo da instituição. Olha só o suspiro. Olha só o suspiro. E não só da instituição, mas como outros deficientes, né? Fora da instituição, né? Porque muitas vezes, e muitos hoje, muitos pacientes, deficientes que ficam dentro de casa, que até a família tem aquela super proteção, né? Isso, acho que não é bacana. Acho legal que um vem crescendo esse campo de esporte adaptado, né? Então, hoje, você fala, até um acamado hoje, pode praticar um esporte de alto rendimento, né? Então, não existe aquela coisa, eu não posso fazer. Hoje, todo mundo pode fazer. Olha, a gente vê que tem até o Christian, né? Que está na cama e consegue jogar, né? Alexandre. É companheirão? É. Aliás, ele é um queridinho lá, né? O Christian é. O Christian é um querido, né? É. Você falou que tem, parece que yoga. Isso. Acupuntura. Acupuntura. Então, a gente tem uns trabalhos alternativos, né? Que trabalha com acupuntura, com yoga, né? Que é a Kundalini Yoga, que hoje eu me formei como professor de Kundalini Yoga também, né? É mesmo? Para aplicar dentro da instituição, né? E por que que é bom a yoga? A yoga foi feito um estudo dentro da instituição, comprovando que a melhora é do equilíbrio. Do equilíbrio? Com as posturas, né? Que a gente fala, que é os crias, os asanas, que se chamam as posturas. Ah. E notamos, assim, depois, dentro das avaliações, utilizando a escala de Berg, que a escala de Berg é uma avaliação que mede o equilíbrio. Ah. Então, nós fizemos uma avaliação de um ano e meio, né? Dezoito meses. E bastante paciência que tinha pouca pontuação na escala de Berg, teve uma pontuação bem alta, né? Nessa escala de equilíbrio. De praticar a yoga. De praticar a yoga. E pratica, assim, uma vez por semana? A yoga é uma vez na semana, lá, né? Toda quarta-feira, das 10h às 20h. E você que dá também. Isso, eu que auxiliei. Tá. E o que mais que tem fora isso? Tem a gameterapia. A gameterapia que você falou. Isso. O projeto Bateria Sama para Todos, né? Sim, que é lindo. Então, o projeto que nós estamos começando agora, assim, faz uns meses já começamos, que é o projeto Pedalar. Tá. E o que seria? Que é o projeto para o pessoal andar de bicicleta dentro da instituição, né? Que bacana. E tem bicicleta para todo mundo? Tem. A gente tem 10 bicicletas na instituição, né? E aí vão revezando. Reveza, dividido por grupos, né? Por horários, para não ter aquela coisa de, ah, agora vou eu. Não. Todo mundo tem que ter esse horário. Gente, olha só todo esse trabalho que é feito aqui, né? É maravilhoso essa casa de Davi. Vale a pena todo mundo conhecer. Eu queria, agora que o nosso tempo acabou, que você desse uma mensagem final para o nosso telespectador. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o Sema Lister, a TV Osasco. Eu acho que, assim, mostrar um pouco o que é feito no nosso trabalho dentro da instituição, né? Acho que a pessoa que tiver interesse vai conhecer, pode me procurar, procura a instituição, porque tenho certeza que as pessoas vão se encantar, porque é uma casa de muito amor. É. É uma casa ali que, às vezes, você entra para doar, você quer acabar recebendo. Com certeza, é isso mesmo. Porque o carinho ali dentro, a casa, é um amor, não tem como mensurar, né? É uma coisa muito... É uma energia que transforma. Energia muito boa. É isso aí, gente. Então, um beijo no coração. Muito obrigada por mais esse programa. Muito obrigada. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL